Manchester United acena com a possibilidade de aumentar sua proposta por Anthony no vídeo de hoje do canal do Nicola As últimas dessa história e como o tricolor pode se dar bem nisso Vou falar também sobre o Corinthians, o craque Neto sugeriu a contratação de um ex-volante da seleção brasileira pro Timão Tem ainda informações importantes do Flamengo que quer valores estratoceéricos pra vender Vitor Hugo pro Newcastle Tem ainda novidade sobre o Curitiba, jogador sendo vendido pelo Internacional para a Bulgária, Ludo Goretz Vou falar sobre a minha portuguesa que revolta com a lusa, além de uma série de outras novidades no mercado Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no Youtube com mais de 1.215.000 inscritos Se você ainda não se inscreveu, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se pra não ficar de fora das últimas do mercado Bastidores, transferências e muito mais Bora começar esse giro de notícias com o tradicional giro Ou melhor, começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias E a primeira informação diz respeito ao árbitro da partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras Confronto de semifinal da Libertadores, terça-feira Roberto Tobar do Chile será o homem do apito Seus auxiliares também chilenos Bora contar que Léo Nathel foi vendido, ou melhor, foi emprestado pelo Corinthians A um time português chamado Casa Pia Ele é dono, esse clube tem como dono um dos caras mais ricos de Portugal E o Casa Pia está pagando 100 mil euros, ou mais ou menos 500 mil reais pelo empréstimo de um ano Se o Léo Nathel durante esse período disputar 60% das partidas, pelo menos 45 minutos em cada um desses jogos O clube será obrigado a comprar o Léo Nathel por 1 milhão e meio de euros, ou 7 milhões e 600 mil reais Notícia importante no Flamengo, Diego Alves enfim voltou a ser relacionado para uma partida Ele vai estar à disposição do Dorival Júnior, possivelmente no banco de reservas No confronto do Flamengo contra o Botafogo Nesse domingo no Campeonato Brasileiro Para fechar o giro de notícias, Gabriel Neves mais uma vez Desfalca o tricolor, volante uruguaio Ainda não se recuperou de uma lesão no tornozelo, não enfrenta o Fortaleza no Morumbi Fechando o giro de notícias, se lembra do Felipe, ex-goleiro do Flamengo, do Corinthians, entre outros Disputou o Brasileiro da Série D pelo Paraná O time acabou não conseguindo acesso e o Felipe já tem novo clube Vai ser anunciado nos próximos dias por uma equipe do Distrito Federal chamado Capital Esse time foi terceiro colocado na temporada 2022 do Campeonato Candanguense Lá no Campeonato do Distrito Federal E esse novo vínculo, esse acordo do Felipe com o Capital terá varidade até maio de 2023 A última saideira do giro de notícias, o Bormauf chamou a atenção do mundo Nesse sábado, ao perder para o Liverpool por 9x0 Mas, porém, contudo e todavia, o desespero do torcedor do Bormauf já começou nas duas rodadas anteriores da Premier League Quando o time tomou 4x0 do Manchester City e 3x0 para o Arsenal Tem um brilhante saldo até esse momento de 7x9, 16 gols sofridos e nenhum marcado Só o torcedor do Bormauf tem mais motivos para estar furioso do que o torcedor da portuguesa Sim, a minha lusa hoje conseguiu acabar com o meu fim de semana Perdeu por 3x2 de virada para o São Bernardo, o pior time do grupo na Copa Paulista Que é um torneio para clubes que não tem competição nacional para disputar Portuguesa só precisava vencer para garantir classificação para a fase de mata-mata Pois bem, saiu na frente 1x0, tomou o gol de empate num pênalti roubado Fez o 2x1, tomou o 2x2 e no último lance do jogo conseguiu tomar o 3x2 Numa clara demonstração de todos os jogadores da portuguesa De uma má vontade, de uma preguiça, de uma falta de disposição E o castigo pode ver na próxima rodada Que a lusa, vice-líder do seu grupo, vai para a rodada final para jogar contra o São Caetano E em caso de derrota ou empate, pode não passar para a fase de mata-mata da Copa Paulista O torneio é importante para a portuguesa porque em caso de título a lusa vai para a Série D do Brasileiro da próxima temporada Se esse time não passar para o mata-mata, vou defender a ideia de que todos sejam dispensados E nenhum tem o direito de jogar o campeonato paulista da primeira divisão Esses caras mesmo foram os responsáveis pela conquista do título da Paulista da Série 2 Mas na Copa Paulista estão numa preguiça sem tamanho Bora falar sobre o Curitiba, formação exclusiva A justiça de Curitiba condenou o Coxa a pagamento da comissão ao empresário Marcelo Robalinho Só para vocês entenderem essa história Algum tempo atrás o Ian Couto foi vendido pelo Coxa ao Grupo City A maior negociação da história do Curitiba Negócio de até 12 milhões de euros se algumas das metas estipuladas em contrato pelo atleta forem percorridas no futebol europeu Pois bem, o Curitiba então dirigido pelo Samir Namoro O presidente alegou que não poderia pagar a comissão do Marcelo Robalinho Que é algo absolutamente comum Você fez o negócio, paga 10% Varia, o percentual vai de 6 a 10% do valor da comissão E o Coxa não pagou absolutamente nenhum centavo ao empresário Porque recorreu à justiça e acaba de conseguir em primeira instância a vitória contra o Coxa Os valores não foram revelados Mas podemos imaginar que trata-se de milhões de reais Afinal de contas, um percentual de 10% em cima de 12 milhões de euros Com juros e correção monetária Certamente o Coxa vai ter um enorme prejuízo E se o Samir tivesse feito o pagamento lá atrás Certamente não haveria a implicância de juros, correção, entre outros custos Por conta desse processo na justiça Conversei ou procurei o pessoal do Curitiba antes de gravar esse vídeo Pra ver se alguém queria se manifestar Ninguém quis falar Marcelo Robalinho também preferiu não revelar ou não tratar sobre o assunto de forma pública Beleza? Bora falar agora sobre o Internacional Que acertou nesse sábado a venda de um jogador pro Ludo Goretz Aí você deve estar pensando Ah, o Nonato foi vendido certo? Errado Outro atleta do Inter está de mudança pra Bulgária Trata-se do Pedro Henrique, zagueiro de 21 anos de idade Revelado no próprio Inter E que estava emprestado ao Union La Calera do Chile O Calera até teria a possibilidade de cobrir a oferta Mas não conseguiu 1 milhão de dólares É o valor total do negócio, incluindo bônus O Inter além dessa grana ainda fica com 25% do valor de uma venda futura Do atleta que já teve documentos trocados entre La Calera e Internacional Ele embarca em breve com destino a Bulgária Pra assinar esse contrato com o Ludo Goretz Só pra acrescentar ou pra arrematar esse papo O Nonato de fato recebeu uma proposta do Ludo Goretz Como eu contei pra vocês, o Nonato, meio atacante que pertence ao Inter, está emprestado ao Fluminense A oferta ao Inter pelo Nonato era de 2 milhões de dólares e havia sido aceita O negócio não deve ir adiante porque o Ludo Goretz ofereceu um salário considerado baixo pelo Nonato Pra se mudar pra Bulgária, o jogador que hoje atuou no Fluminense gostaria de uma compensação financeira bastante grande Então a menos que o Ludo Goretz aumente essa oferta Não vai haver acordo com o time da Bulgária, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo Mais uma proposta chegando da Europa pelas joias do rubro negro O Lázaro, o João Gomes e o Vitor Hugo estão chamando bastante atenção E recebem quase que diariamente consultas barra ofertas A última delas seria do Newcastle, da Inglaterra 12 milhões de libras ou 71 milhões de reais O Flamengo disse que não há a menor possibilidade de vender o Vitor Hugo por essas cifras Não vai se sentar à mesa com possíveis interessados pelo Vitor Hugo por menos de 100 milhões de reais Mesmo raciocínio vale pro Lázaro e para o João Gomes São atletas novos, recém promovidos ao time principal Que já conseguem seu espaço, mesmo com jogadores ou companheiros de equipe bastante badalados E tem custo extremamente baixo Como o Flamengo não tem desespero em vender jogadores por conta das finanças Vai segurar essas transferências A menos que surjam propostas extraordinárias E os próximos dias vão ser definitivos Você sabe que a janela de transferências no futebol europeu Especialmente nas grandes ligas Se encerra em 1º de setembro Bora falar agora sobre outra possível negociação envolvendo Clubes do futebol europeu e atleta brasileiro Sobre Anthony, que pertence ao Ajax e interessa ao Manchester United Uma das grandes notícias da sexta-feira foi a recusa do Ajax De 90 milhões de euros do Manchester United pelo Anthony 90 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 450 milhões de reais Pois bem, na Inglaterra a especulação é de que o United Acena com a possibilidade de uma última proposta Afinal, de 100 milhões de euros ou 500 milhões de reais Pouco mais de 500, depende muito da cotação do euro no dia Mas hoje estaria na casa dos 505, 506 milhões de reais Se o Ajax acabar não aceitando a oferta Vai ficar com um atleta incomodado, chateado O Anthony deixou bem claro em uma entrevista ao Fabrício Romano Que quer se mudar para o futebol inglês Ele até revelou que no meio das férias em julho Foi até a capital holandesa Ou foi a cidade do Ajax, para ser mais preciso E pediu aos dirigentes do clube que queriam se mudar para o Manchester United Até agora isso não colou São Paulo acompanha com muita atenção essa história Se uma eventual proposta de 100 milhões de euros for aceita Tricolor fica com exatos 16 milhões e 800 mil euros Ou 85 milhões de reais Esse é o valor a que tem direito o São Paulo De 20% da mais-valia 85 milhões de reais É o valor de poucas vendas feitas pelo São Paulo em toda a sua história Bora fechar o vídeo para falar sobre um jogador Pretendido, indicado, sugerido pelo craque Neto ao Corinthians O pessoal da TNT Sports fez uma postagem sobre o futuro do Arthur Ex-jogador do Grêmio, da seleção brasileira E que vive fase bastante ruim na Juventus da Itália O Arthur está recuperado de um problema no tornozelo Mas segue não sendo utilizado pelo Maximiliano Alegre Está fora dos planos do treinador da Juventus O Neto reagiu a essa postagem no Twitter Sugerindo, dizendo que seria muito bem aceito e avaliado no Corinthians 63 partidas, um gol e uma assistência Desde que foi contratado pelo Juventus há duas temporadas Investimento dos mais altos 72 milhões de euros fixos Mais 10 milhões de euros de bônus Para pagamento no Barcelona Para que o negócio pudesse ser fechado Não há a menor possibilidade De o Corinthians comprar um jogador desse peso Com esse valor O empréstimo também acho complicado, difícil Nesse momento nenhuma chance Até porque a janela de inscrições no futebol brasileiro Como você sabe, já está encerrada Para 2023, caso ele não consiga clube Nesses seis primeiros meses da temporada Um empréstimo no Corinthians Também acho difícil, até por causa da questão salarial O Arthur hoje ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês De qualquer forma, fica a sugestão do Neto Queria muito saber a sua opinião Arthur com a camisa do Corinthians Seria uma boa ou uma péssima? Use espaço para comentários Diga aquilo que você pensa A gente se encontra Assim que surgir notícia Abraço, tchau!